Tour hoje pelo nosso jardim, que a nossa comunidade adora quando a gente faz esse tour. Começamos mostrando o nosso vaso de azulzinhas, mas também vamos mostrar a nossa UTI das orquídeas que começaram a florescer. Olha só, aqui a gente pega orquídeas restauradas, ou seja, doentes, para salvar. Então, elas ainda estão um pouco adoecidas, mas em breve elas ficarão muito, muito legais. Então, vamos para lá, que tem mais surpresa para vocês. Olha aqui. Aqui estão os nossos vasos com buganvilha e primavera. E dentre elas, a primavera vermelha já começou a florescer. Olha aí, ela vai florescer durante toda a primavera, verão, até o final do outono do ano que vem. Essa aqui é uma muda de uma primavera branca. As primaveras existem, as trepadeiras e as arbustivas. Essas ramificadas são trepadeiras, são primaveras trepadeiras. Essa aqui é outra trepadeira. Primavera existe em várias cores, do branco até o lilás escuro, passando por esse vermelho. Já essa aqui é uma arbustiva, ela imita uma árvore. Ela é um lilás que também começou a florescer. Essa outra aqui é uma primavera amarela. Em uma semana ou duas, ela já vai começar a botar botões. Olha aqui. Aqui já tem alguns botõezinhos que estão se formando. Depois eu vou fazer um vídeo de cada uma. Aqui estão os nossos gerânios. Os gerânios eréticos plantados em vasos. Show, né? Ali está o nosso jasmin dos poetas. Totalmente florescido. Que está consorciado com o nosso jasmin estrela. Perfume que vocês não podem acreditar. Muito legal. Também uma trepadeira que precisa de uma pérgula, um caramanchão. E que também vai florescer toda primavera, verão, até o final do outono. Aqui está a nossa lavanda. Que já floresceu. E a gente tem um segredinho para manter a lavanda sempre viva. Que é a retirada dessas folhinhas, dessas flores secas. Então aqui com uma tesourinha, você vem e corta aqui. E tira essas flores secas. Você vai ter a lavanda sempre florida. Também perfumada. Aqui estão as nossas mini rosas, que já deram a primeira florada. A gente já fez a poda. Vou mostrar de novo o jasmin dos poetas. Olha só que legal. Esse túnel do jardineiro amador pelo nosso jardim. Aqui as nossas rosas. Temos vários vídeos de cada uma ensinando. Olha só o espetáculo dessa rosa. Veludo vermelho. Plantada numa cerâmica vietnamita. Também temos vídeos ensinando. Olha aí que bacana. Aqui, gente, nós temos uma rosa príncipe negro. Também plantada num vaso. Aqui as azaleias que já deram flor. Muito bacana. Agora tem que fazer uma limpeza. Aqui nós temos a nossa grande estrela, que é a chuva de prata. Que também daqui a alguns dias vai florescer. Vai florescer durante toda a primavera e o verão. Passamos aqui para a flor de São Miguel. Uma outra trepadeira muito legal. Que também floresce vários meses durante o ano. É uma trepadeira muito rústica, que também nasce de galho. Aqui também as nossas grandes estrelas. Olhem só que legal as nossas orquídeas. Olha aí, espetaculares, não é mesmo? Essa aqui tem 20 aços florais. O segredo está na rega e na adubação. A gente vai fazer um vídeo. A gente já tem um vídeo ensinando a usar o purificador de água da Nippon Flex. Nesse vídeo a gente indica o que usar certinho, bem direitinho, como usar esse purificador. Olha só. Que legal que essas orquídeas estão. E não são só essas. Olha aqui. Todas elas extremamente floridas, saudáveis. Aqui a gente tem plantas de sombra. Olha aqui. As avencas, pingo de ouro, pata de elefante. Ali nós temos uma babosa. Temos mais uma orquídea zona grande lá atrás. Uma amarela e outra que está se formando agora. Aqui a gente tem um vaso com a jiboia. Ali a gente tem o bambu da sorte, que foi podado e agora vai brotar. Dia 30 de setembro de 2024. Muito bacana. Olha só o nosso vasinho de cactos e suculentas. Olha aqui agora a nossa rosa do deserto, dando a primeira vagem. Olha aqui. A primeira vagem de sementes. Olha aqui. Ela não foi podada, porque ela estava muito pequenininha. Então ela vai florescer agora. Olha o tom do verde das folhas. Que coisa maravilhosa. Então vamos por aqui agora, mostrar novamente as orquídeas. E aí vamos mostrar outros shows para vocês. Aqui debaixo a gente vai mostrar o pergolado. Lá em cima, tem os geranes pendentes. Estão vendo? Todos floridos também. E aqui os nossos vasos com lantana ou cambará. Esse aqui que está mais na sombra, está debaixo de uma pitangueira que está toda carregadinha. Sabe? Olha aí. Vou mostrar os frutinhos para vocês aqui de perto. Olha aqui. Que coisa mais linda. Olha. Nossa pitangueira. Está cheio de frutinhos aí. Agora começando a amarelar. Elas vão ficar roxas. Mas ela está carregadinha. Mas tem coisa mais bonita aqui. Pela frente, gente. Olha só aqui. O nosso vaso de lantana ou cambará. Que coisa espetacular. Flores o ano inteiro na sua casa e no seu jardim. Depois da floração, você pode fazer uma poda. Sem problema nenhum. Faz uma poda e ele floresce até cinco, seis vezes por ano. Atrai abelhas, borboletas, pássaros. E também um excelente repelente. Olha aqui. Aqui o nosso vasinho de azulzinhas. Que a gente já tem vídeo mostrando. Ali nasceu um pé de vinca. E aqui outro pé de vinca que nasceu sozinho, gente. Numa rachadura da nossa parede. Lá nós temos samambaia. Aqui temos mini rosas que começaram a florescer. Olha aqui. Que espetáculo. Aqui mais um vaso com azulzinhas. Aqui em cima nós temos uma jade. Que está plantada em um vasinho pequenininho. Olha só. Que legal. Aqui nós temos um pé de cactos do Chile. Aqui temos pata de vaca, que já tem 30 ou 40 anos. Ali temos um bonsai. Que a gente está fazendo um estudo de bonsai de araucária. No pé dele temos um vaso com espada de São Jorge. E aqui mais espetáculo para vocês. Olha só. Aqui a nossa parede de rosas. Rosas trepadeiras. Com forração de azulzinha. Todas floridas. 30 de setembro de 2024. Olha a floração das rosas. Olha aí. Começando a acontecer. Olha aí. De todos os tipos, de todas as cores. E olhem a forração. Olha aí. Que legal. Digam para nós o que vocês estão achando. Se inscrevam no canal. Curtam, comentem e compartilhem. Perguntam se é possível consorciar azulzinha que precisa de muita água com rosa. Sim, é possível consorciar. Porque a gente deixou uma distância entre as rosas. E a gente molha, então, porque essas rosas estão no sol pleno. Elas pegam sol o dia inteiro. A gente fez uma estrutura, uma hiperestrutura para elas se alastrarem. A gente não comprou pronto. A gente mandou fazer essa estrutura de ferro e pintou. E essas rosas vão florescer todinhas. Muito bacana. Aqui temos vasos com flores perenes. Mais um vaso de azulzinha. Com a pérola descansando aí embaixo, na sombra. Né, Pepe? Oi, pérola. Olha aqui, olha. O pessoal dá um oi. Aí, sabando o rabo, dá um oi para o pessoal. Aqui tem mais azulzinha. E aqui, gente, ó. Começa a florescer às 11 horas. Que são flores próprias da primavera e do verão. Né? E que vão cair aí e florescer todas. Todas essas plantas nós temos vídeos ensinando a plantar. E também começa a florescer aqui a Ixória. Né? Então eu vou dar um take daqui. A Ixória é uma planta própria para fazer maciços. Ou para fazer cercas vivas. E aqui eu vou dar um take para vocês. Para vocês darem uma curtida legal. Valeu, pessoal. Se vocês gostaram, curtam, comentem e compartilhem. E digam para nós nos comentários. Valeu? Obrigado, pessoal. Sigam o Jardineiro Amador. Porque aqui você aprende jardinagem amadora de forma fácil, rápida e sem complicações. E acessem o blog do Jardineiro Amador. Https, dois pontos, barra, barra, blog.jardineiroamador.com Lá você encontra tudo o que você precisa de informações para você praticar jardinagem amadora. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.